Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia é dura para sempre. Abra a sua Bíblia, João capítulo de número 11, graças a Deus. Abra a sua Bíblia, João capítulo de número 11, quero louvar a Deus pelo privilégio de aqui estar com os irmãos. Louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja, o anfitrião, o pastor Paulo, meu amigo Fábio, os demais pastores e pregadores, cantores que aqui estão. O organizador desse evento, Deus abençoe de forma rica, poderosa e abundante. João capítulo 11, e os irmãos encontram, amém? Está escrito o versículo de número 1 a seguir. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e Lázaro. Tome o seu assento, adorando a Deus. Jesus, meus irmãos, Jesus, aos 30 anos de idade vai dar início o seu ministério. Jesus vai até o Jordão, onde João estava batizando. Chegando no Jordão, Jesus é batizado por João. Após ele ser batizado por João, o Espírito de Deus desce em forma corpórea de uma pomba sobre a cabeça de Jesus. O céu se abre, uma voz diz, este é meu Filho amado em quem tenho prazer. A partir de então, Jesus dá início ao seu ministério, prossegue o seu ministério. A Bíblia diz que Jesus vai a um casamento, depois do batismo, ele é conduzido ao Espírito, ao deserto, é tentado pelo diabo. Após a tentação de Jesus, após Jesus ter vencido essa tentação, pelo poder da palavra, Jesus vai a um casamento em Caná da Galileia. Lá ele realiza o seu primeiro milagre ministerial, transforma água em vinho. No decorrer do ministério de Jesus, Jesus fez amizades, Jesus teve amizades. E dentre as amizades de Jesus, está esses três protagonistas, Marta, Maria e Lázaro. Os três eram amigos de Jesus, Jesus os amava. E diz a Bíblia então, que Lázaro adoeceu, Lázaro ficou enfermo. E quando Lázaro ficou enfermo, as irmãs de Lázaro, mandou avisar Jesus que o seu amigo estava enfermo. O mensageiro foi dar notícia a Jesus, que o seu amigo estava enfermo. Mas deixa eu dizer uma coisa para nós, para você que nos assiste. O fato de nós termos amizade com Jesus, não nos ausenta da adversidade. Não nos ausenta da dificuldade. Não nos ausenta da aprovação, não. Nós temos amizade com Jesus, mas nós não estamos ausentos dessas coisas, não. Muito pelo contrário, nós temos uma certeza, de que diante das adversidades que aparecer, nós temos um amigo fiel, um amigo verdadeiro, que não nos desampara. E que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Mandaram avisar Jesus que o seu amigo estava enfermo. Jesus ouviu a notícia e diz a Bíblia, que ele ainda demorou mais dois dias onde estava. Ao ouvir a notícia, ele diz, esta enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O mensageiro volta para dar notícia novamente, dizendo que Jesus havia dito que aquela enfermidade não era para a morte. Mas para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Mas Lázaro já estava morto. Mas escute uma coisa, o mensageiro foi levar uma má notícia, e voltou trazendo uma boa notícia. Porque quem se encontra com Jesus, tem motivos de dar boas notícias. Quem se encontra com Jesus, não anda dando maus notícias por aí, não, não, não. A notícia que sai da boca dele é a notícia de vida. É notícia boa, é notícia que alegra o coração daquele que ouve. Jesus, então demora mais dois dias no lugar onde estava. Mas eu fico me perguntando, Jesus demorou. E os amigos que ali estavam, a opressão sobre Marta e Maria, sem dúvida, foi grande. Porque cadê o amigo de vocês? O seu amigo, o seu irmão adoeceu, e ele não veio ver. Agora o seu irmão está morto, e ele também ainda não veio. Cadê esse amigo que vocês disseram que de fato tem, e que de fato é amigo de vocês? Por que que não vieram ver? Sem dúvida, elas ouviram muitas críticas. Elas ouviram muitas palavras negativas. Mas se há uma coisa que eu me alegro, é que há um ditado por aí que diz. Que Deus tarda, mas não falha. Mas eu digo para você, que Deus não tarda, mas também não falha. Ele chega na hora certa, no momento exato. E resolve a situação. Deus não está tardando em resolver a situação da tua vida, não. Deus não está tardando em resolver esse problema que tu tem enfrentado, não. Muito pelo contrário, o tempo dele está chegando na tua vida. O tempo dele está chegando, e ele vai agir, ele vai resolver. Fique tranquilo, fique calmo, porque Deus vai agir no momento certo, na hora certa. E se há uma coisa que me alegra, é que Jesus é um amigo verdadeiro. Talvez você tenha um amigo, e a sua amizade tem te decepcionado. A sua amizade tem te frustrado, mas a nossa amizade com Jesus, ela jamais vai nos frustrar. Ela jamais vai ser decepcionada, porque Jesus é o amigo verdadeiro. João capítulo de número 15. Jesus vira para os discípulos e diz. Eu já não vos chamo servos, mas eu tenho lhes chamados de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu, tudo quando ouvir de meu Pai, tenho vos dado a conhecer. Por isso, não lhes chamo servos. Chamo-lhes de amigos. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu me alegro mais ainda. Bendito seja Deus. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus, na condição de amigo, fazendo coisas extraordinárias. Jesus, na condição de amigo, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus, na condição de amigo, ressuscitou a filha de Jairo. Jesus, na condição de amigo, perdoou os pecados de uma mulher apanhada em adultério. Jesus, na condição de amigo, curou a sogra de Pedro. Jesus, na condição de amigo, deu vista ao cego. Jesus, na condição de amigo, limpou um leproso. Jesus, na condição de amigo, libertou o gadareno. Quer ver? Em Gênesis, no capítulo de número 3. Desde o princípio, ele é o nosso amigo. Sabe por quê? Adão e Eva pecou. Jesus, os de Deus, os tira do jardim. Oremicandária, sérvia. Coloca querubins guardando o caminho da árvore da vida. Por quê? Porque desde o princípio, ele era o nosso amigo. Porque se eles permanecessem no jardim, certamente comeria da árvore da vida. E nós seríamos eternamente pecadores. Mas na condição de amigo, desde o princípio, Deus fez isso por nós. Na condição de amigo, quando todos pecaram, não havia mais jeito. O verbo se encarnou no ventre de Maria. Oh glória! Por nove meses caminhando no ventre da mulher. O verbo cresceu, exerceu seu ministério. Padeceu na cruz, no madeiro. Derramou até a sua última gota de sangue. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Está à direita de Deus. Intercede por mim e também intercede por você. Na condição de amigo, ele vira para os discípulos e fala. Eu vou, mas eu vou voltar. Por quê? Porque onde eu estiver, os meus amigos estarão comigo. Na condição de amigo, eu aguardo Jesus em me buscar. Na condição de amigo, essa igreja aguarda Jesus em nos buscar. Na condição de amigo, aqueles que estiver mortos, a trombeta vai tocar. Vão ser os primeiros a ser ressuscitados para ir ao encontro de Jesus nos ares. Por quê? Porque esse amigo é verdadeiro. Esse amigo nos fez uma promessa dizendo. Eu vou, mas eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei a terceira pessoa da trindade. O Espírito Santo, o Consolador, o Remidor. Aquele que convence o homem do pecado. O Espírito Santo, aquele que vai nos encher. Eu enviarei a terceira pessoa da trindade. O Espírito Santo. Quem pode sentir a presença dele? Quem pode sentir a presença dele? O Espírito que habita no meio. Entre dentro de nós. Ele enviou o Espírito Santo. Jesus então, versi de ir até o seu amigo. Oh glória. Eu sinto Deus. Oh glória. Jesus vai. Diz a Bíblia. Que quando ele chama os discípulos e vai. Os discípulos daqui a pouco. Tu vai voltar para lá para quê? A gorinha queria te matar lá. A gorinha queria te apedranjar lá. Por que tu vai voltar lá? Jesus estava a cerca de 30 quilômetros. Longe da aldeia de Maria. Um dia de caminhada aproximadamente. Jesus, no capítulo anterior. Ele estava passeando no templo de Salomão. E os judeus cercaram ele. E Jesus, quando ele se declarou parte da trindade. Dizendo eu e o Pai somos um. Eles pegaram em pedra para apedrejar Jesus. Jesus se retirou. Foi para além do Jordão. Onde João o batizara. E lá ele permaneceu. Aí Jesus está lá. A distância de 30 quilômetros. Um dia de caminhada. Agora ele vai voltar. E os discípulos estão dizendo. Vai voltar para lá para quê? Para morrer também? Vamos junto com ele. Vamos morrer junto com ele. Mas Jesus vai até o seu amigo. Independente das críticas dos seus discípulos. Porque a amizade de Jesus. É independente de qualquer crítica que alguém possa fazer. Então Jesus vai. Antes de Jesus entrar na aldeia. Diz a Bíblia que Marta vai ao encontro de Jesus. E Marta quando vai ao encontro de Jesus. Marta diz. Senhor. Se tu estivesse aqui. Meu irmão não teria morrido. Jesus vai ter um diálogo com Marta. E no diálogo de Jesus com Marta. Ele diz. Marta. Teu irmão há de ressurgir. Marta diz. Eu sei. Na ressurreição do último dia. Jesus disse. Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim. Ainda que morra. Viverá Marta. Tu crê nisso? Jesus após esse diálogo com Marta. Diz a Bíblia. Que Marta vai até Maria. Em particular. E diz. Maria. O mestre está aí. E te chama. Diz a Bíblia. Que Maria ouvindo. Levantou-se de pressa. E foi ter com seu amigo. Sabe por quê? Que Maria levantou-se de pressa. Ao ouvir a notícia de que Jesus chamava. Porque não há quem ouve a voz do mestre. E permaneça quieto. Não há quem ouve a voz do mestre. E permaneça sentado. Não há quem ouça a voz do mestre. E permaneça do mesmo jeito. Não. Quem ouve a voz de Jesus é diferente. Quem ouve a voz de Jesus se levanta de pressa. Escute uma coisa. Deus tem soado ao ouvido de muita gente. Levanta de pressa desse conformismo. Porque Deus tem obra grande na tua vida. Deus tem coisas grandes na tua vida. Homem e mulher. Deus tem coisas grandes. Ela levantou-se de pressa. E foi ter com Jesus. Diz a Bíblia. Que os judeus que ali estavam. Que estavam ali consolando ela. Vendo-a levantar de pressa. Foi. Seguiram ela. Supondo que ela ia para o sepulcro chorar. Escute. Maria levantou de pressa. E eles saíram supondo que ela ia chorar. Mas escute uma coisa. Terá decisões no decorrer da nossa vida ministerial. Que nós iremos tomar. Que pessoas que estão ao nosso lado. Amigos que estão ao nosso lado. Não entenderão. E começarão a supor diversas coisas. Ao meu. Ao seu respeito. Mas escute uma coisa. Fique tranquilo. Não se preocupe. Com o que vão supor de você. Não. Você não vive de suposição de ninguém. Você vive debaixo de uma promessa. Você está obedecendo a voz daquele que te chamou. Deixa supor o que quiser. Deixa falar o que quiser. Quem ouviu a voz do mestre foi você. Quem recebeu a promessa foi você. Deixa falar. E continua. Oh, Rimeão, decalária, sai. Aleluia. Jesus foi a terra. Marta foi a terra. Maria foi a terra. Maria foi a terra a Jesus. Chegou lá. Falou as mesmas coisas. Que Marta falou. Senhor, se tu tivesse aqui. Meu irmão não teria morrido. Porém, nós vamos ver duas falar. Do mesmo jeitinho. Com reações diferentes. Por quê? Não é o que falar. É como falar. Maria chegou. Prostrou-se aos pés de Jesus. Com lágrimas no rosto. Ela disse. Senhor. Se tu tivesse aqui. Meu irmão não teria morrido. Não é o que falar. É como falar. Maria se prostrou diante de Jesus. Falando as mesmas palavras. Mas prostrada. Com joelhos dobrados. Com o rosto no pó. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quem anda de joelho tem vitória. Quem anda de joelho não tem motivo para andar cabisbaixo. Quem anda de joelho não tem motivo de andar prostrado por isso. Sabe por quê? Porque já está prostrado aos pés de Jesus. Já está prostrado aos pés do mestre. Quem anda de joelho tem vitória. A vitória está no joelho. Aleluia. Maria se prostrou e com lágrimas disse. Se tu tivesse aqui. Meu irmão não teria morrido. Jesus vendo-o a chorar. A Bíblia diz que ele comoveu-se. Comover-se é sentir a mesma dor. É compartilhar do mesmo sentimento. Jesus compartilhou do mesmo sentimento. Jesus comoveu-se por causa da prostração de Maria. Por causa do choro de Maria. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada. Em Gênesis. Quando Abraão despede H. H pega Ismael. O seu menino vai para o deserto de Berceba. Acabou o pão. Acabou a água. H não querendo ver o menino morrer. Coloca debaixo de uma árvore. Sai distante de um tiro de arco de flecha. Para não ver o menino morrer. Ergue a voz e chora. A Bíblia diz que Deus. Branda do céu. O anjo branda do céu me diz H. O que tens H? Eu ouvi a voz do menino aí. Donde estás? Deus abriu os olhos de H. E ela viu um poço de água. E deu água para o rapaz beber. Ana chorou incessantemente. Pedindo a Deus um filho. Mas ela pôde abraçar o profeta Samuel. O rei Ezequias está lá. Isaías vai lá e diz. Coloca em ordem a tua casa. Porque tu vai morrer. E tu não vai viver. O profeta sai. O rei vira o rosto para a parede. Ora a Deus e chora muito. Antes do profeta sair da cidade. Deus fala com o profeta. Volta lá. E fala para o meu servo. Que eu ouvi a tua oração. E vi o teu choro. E mais quinze anos de vida acrescentarei. Em teus dias. O salmista diz que os que com lágrimas semeiam. Colherão com alegria. O choro pode durar uma noite inteira. Mas pela manhã vem a alegria. Em Mateus a Bíblia nos diz que. Bem-aventurados os que choram. Porque eles serão consolados. Apocalipse capítulo 5. João vê o livro selado. E João chorava muito. Porque o livro era selado por dentro e por fora. E não havia ninguém. Digno de abrir o livro. Nem no céu. Nem na terra. E nem embaixo da terra. E João chorava muito por isso. Mas um dos anciões voou até João. E disse João. Não chores. Eis aí. O leão da tribo de Judá. A raiz de Davi. Que venceu para abrir o livro. E desatar os sete selos. Deixa eu dizer. Aleluia. Deus tem visto o choro de muita gente. Deus tem visto a lágrima de muita gente. E a resposta de Deus para o teu choro. A resposta de Deus para a tua lágrima. É vitória. É milagre. Porque Deus tem contemplado. Deus tem se comovido. Deus tem sentido a tua dor. Deus tem sentido o teu sofrimento. Ele tem resposta para as tuas lágrimas. Oh glória a Deus. Aleluia. Jesus se comoveu e perguntou. Onde o puseram? Marta falou. O Senhor. As irmãs disse. Senhor vem e vê. Isso aqui é interessante. Porque elas poderiam ter dito. O Senhor. Vai aqui. Vira ali. Está lá na gruta. Mas elas não disse isso. Elas disse. Senhor vem e vê. Sabe por quê? Porque melhor do que. Apresentar os nossos problemas para Deus. É levar Deus até os nossos problemas. Aleluia. Leve Jesus até o teu problema. Leve Jesus para a tua casa. Leve Jesus para o teu casamento. Leve Jesus para a tua empresa. Leve Jesus para a tua faculdade. Onde você estiver. Leve Jesus para lá. Leve Jesus até o teu problema. Apresente a ele o teu problema. Esteja com ele. Aleluia. Ela então levaram. Jesus está aqui. É por isso aqui que nós estamos chorando. Nosso irmão foi sepultado aí. Diz a Bíblia que Jesus quando chegou diante do túmulo. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque ele sentiu também a dor. Ele ia ser humano igual eu e igual você. Então ele chorou. Ele derramou lágrimas por causa do seu amigo. Porque a sua amizade com ele. Era verdadeira. Não era falsa. A amizade dele comigo e com você é verdadeira. Talvez as tuas amizades podem até ser falsas com você. Mas Jesus jamais será falso conosco. Ele é verdadeiro. Aleluia. Jesus chorou. Aí quando Jesus chora. Jesus vai e diz assim. Tira a pedra. Marta se antecipa e diz. Senhor. Já cheira mal porque é de quatro dias. E de fato cheirava mal. Mas por que Jesus mandou tirar a pedra? Por que? Primeiro. Há coisas nas nossas vidas. Que para Deus fazer vai incomodar muitos que estão ao nosso derredor. Muitos se incomodarão. Se de fato tirasse a pedra igual Marta falou. Ia cheirar mal. Ia incomodar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso amigo independente de incomodar ou não alguém. Ele vai fazer. Não se preocupe se vai incomodar-se com o que Deus vai fazer na tua vida. Mas ele vai fazer independente da incomodação de quem quer que seja. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Jesus diz. Tira a pedra. Marta diz. Senhor. Já cheira mal. Porque é de quatro dias. Marta estava dizendo para Jesus. Senhor. Tu sabes que nós somos judeus. E que nós acreditamos que até o quarto dia. Até o terceiro dia. Lázaro poderia reviver. Mas já é o quarto dia. Tu chegou tarde. Não tem mais jeito. Larga de mão. Não tira a pedra não. Sabe o que é isso aqui? É o diabo na boca de Marta. Tentando impedir o projeto de Deus na vida de Lázaro. Escute uma coisa. Talvez você tenha ouvido palavras de alguém. Talvez você que está assistindo. Talvez tenha sido desenganado pelo médico. E o médico te deu X. Dia para você viver. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você é amigo de Jesus. Você serve a Jesus. E o ponto final. Quem coloca na tua vida não é o médico. O ponto final. Quem coloca na tua vida não é o diabo. Quem coloca é Deus. É o nosso amigo que coloca o ponto. Marta disse. Senhor. Já acabou. Já cheira mal. Mas Jesus diz. Tira a pedra. Por quê? Porque o diabo pode querer colocar um ponto. Mas Deus coloca uma vírgula e diz. Não é ponto. É vírgula. A história continua. Aleluia. A tua história continua. O teu projeto continua. O teu ministério continua. A tua vida continua. A tua saúde continua. Porque Deus tem uma vírgula para você. Receba a vírgula de Deus para a tua vida. É vírgula. É mentira do diabo. Não acabou. É agora que começou. É agora que vai começar a vida nova. É agora que vai começar tudo novo. O Senhor não tira não. Está fedendo. Já é de quatro dias. Não tem mais jeito. Jesus disse. Tira a pedra. Por que que Jesus mandou tirar a pedra? Jesus poderia ter falado. Lázaro vem para fora. E Lázaro vinha. A pedra se desmiuça. E Lázaro vinha. Mas Jesus mandou tirar a pedra. Por que que Jesus mandou tirar a pedra? Porque aquilo que eu posso fazer. Aquilo que você pode fazer. Ele não vai fazer por nós. É você que tem que fazer. Ah, eu quero um carro bom. Tu trabalha? Não. Então vai trabalhar. Ah, eu quero uma esposa boa. Tu ora por essa esposa boa. Ora ou não? Então vai orar. Porque aquilo que você pode fazer. Ele não vai fazer. Ele faz o sobrenatural. Ele faz aquilo que nós não conseguimos. Senhor, eu não consigo mais não. Não tem mais jeito. Não dou conta de fazer mais. Aí ele entra. Aí ele age. Aí ele faz o milagre acontecer. Na minha e na sua vida. Mas aquilo que nós temos que fazer. Ele não vai fazer por nós. Ele não vai fazer por nós. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quem tirou a pedra do túmulo de Lázaro. Não foi Lázaro. Porque ele estava lá dentro. Então quem tirou o pregador. Quem tirou também não foi Marta e nem Maria. Porque eram duas mulheres. Não tinha tanta força para remover a pedra. Era necessário três homens pelo menos. Então quem tirou? Os amigos de Lázaro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus vai colocar no teu caminho amigos verdadeiros. Amigos que te ajudarão. A tirar as pedras. A remover as pedras do caminho. Não é aquele amigo que bate nas tuas costas. E diz. Sou teu amigo. E por detrás está falando mal de você. Não, não, não. É aquele amigo que te abraça. É aquele amigo que você pode compartilhar o seu sentimento com ele. É amigo verdadeiro. Eu declaro em nome de Jesus que Deus vai colocar no teu caminho. Amigos verdadeiros. Aleluia. Tiraram então a pedra. Aí quando tirou a pedra. Jesus fez uma oração. E quando Jesus fez a oração. Jesus disse em alta voz. Lázaro. Vem para fora. Diz a Bíblia. Que saiu aquele. Que estava com os pés e mãos atados em atadura. Aleluia. Lázaro vem para fora. Agora me pergunte. Como é que Lázaro veio para fora se ele estava todo enrolado? Lázaro veio para fora porque Jesus. Porque Deus é o dono da química, da física. De todas as leis existentes. Aleluia. Lázaro não veio caminhando. Mas Lázaro veio flutuando. Pelo poder sobrenatural de Deus. Não interessa o que Deus tem que fazer. Para o milagre acontecer na tua vida. Mas vai chegar na tua casa. Vai chegar na tua porta. O sobrenatural de Deus vai acontecer em teu favor. Bendito seja Deus. Ainda que as pessoas olhem e não entendam. Porque não vão entender mesmo. Não. O sobrenatural de Deus é incompreensível para muita gente. Mas você vai compreender. Porque sabe que é Deus agindo em teu favor. Lázaro veio para fora. Quando Lázaro saiu. Jesus falou. Desata-o e deixa ele ir. É interessante isso aqui. Porque Jesus podia ter falado. Desata para ele me seguir. Mas Jesus não falou. Desata para ele me seguir. Jesus falou. Desata e deixa ele ir. Por que Jesus disse isso? Porque Deus. Jesus não quer. Que nós o sirvamos. Por aquilo que ele faz por nós. Ele quer que nós o adoramos pelo que ele é. Eu adoro pelo que ele é. Não é pelo que ele faz por mim. Jesus não quer que eu sirva. Ah, Jesus me deu uma esposa maravilhosa. Agora eu vou servir ele. Não. Jesus me deu uma casa boa. Vou servir ele. Não. Jesus me deu uma empresa boa. Vou servir ele. Não. Sirva a Jesus porque você o ama. Sirva a Jesus porque ele é Deus. É digno de toda honra. De toda glória. De todo poder. E de toda majestade. Ele quer que nós o adoramos pelo que ele é. Quem pode adorar a ele pelo que ele é? Quem pode adorar a ele pelo que ele é? Adore a Deus pelo que ele é. Aleluia. Desatai-o e deixai-o ele ir. Deixai-o ir embora. A Bíblia diz que seis dias antes da Páscoa. Seis dias antes de Jesus ser preso. Para ser crucificado. Jesus foi para onde? Foi lá em Lázaro. Por quê? Porque Lázaro havia ressuscitado. Jesus havia ressuscitado seu amigo. E eu pergunto. Se Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos. Fazia fila na casa de Lázaro. Para ver Lázaro. Quem é que não queria ver um homem que ressuscitou depois de quatro dias? Fazia fila na casa dele. Querendo ver esse homem. Então Lázaro ficou o quê? Famoso. Ficou famoso. Aí Jesus falou. Vou visitar meu amigo. Porque ele ficou famoso. Quando eu ia lá antes. Eu comia com ele. Eu me banqueteava na casa dele. Então deixa eu ver se meu amigo ainda vai me receber. Quando Jesus chegou lá. Diz a Bíblia que serviram uma grande ceia. Lázaro era um dos que sentava na mesa com Jesus. Sabe por quê? Que Lázaro era um dos que sentava na mesa com Jesus. Porque Lázaro ficou famoso pelo episódio que aconteceu na sua vida. Mas ele não mudou. Ele permaneceu do mesmo jeito. Ele permaneceu na mesma humildade. Ele permaneceu na mesma simplicidade. E deixa eu dizer uma coisa para alguém que me ouve aqui. Deus tem promessas extraordinárias sobre a sua vida. E ele vai cumprir. Agora quando Deus cumpriu o que tem te prometido. Não mude. Permaneça do mesmo jeito. Na mesma humildade. Na mesma simplicidade. Porque se você permanecer na mesma humildade. O mestre vai te honrar. Porque sentar na mesa é sinal de honra. Quando Davi quis honrar Mefibosete. Ele mandou alguém da casa de Saúl para que eu possa honrar. Trouxe Mefibosete. E Mefibosete comia a mesa todos os dias com Davi. É honra. Deus vai te honrar grandemente. Agora permaneça do mesmo jeito. Não mude não. Não deixa a fome subir para a cabeça não. Permaneça do mesmo jeito. Porque enquanto você permanecer em humildade. Deus vai permanecer te honrando diante dos homens. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Fique de pé. Fique de pé. Eu encerro essa mensagem aqui agora. Mas antes de encerrar essa mensagem. Eu declaro na tua vida. Você que vai assistir. Você que está aqui presente. Talvez você esteja passando por um problema diverso. Precisando de uma intervenção divina. Eu ministro sobre a tua vida milagre. Eu ministro sobre a tua vida cura. Eu ministro sobre a tua vida libertação. Eu ministro sobre a tua vida prosperidade financeira. Prosperidade ministerial. Prosperidade espiritual. Eu ministro sobre a tua vida. Que todo osso doendo pare de doer agora. Que todo caroço desapareça agora. Que toda fé entupida seja desentupida agora em nome de Jesus. Que toda enfermidade. Seja ela no corpo ou na alma. Desapareça agora em nome de Jesus. Eu ministro saúde sobre a tua vida. Eu ministro saúde. Eu ministro saúde. Você que está me assistindo. Que tem o ventre fechado. Eu ministro agora em nome de Jesus. Ventre aberto. A partir de hoje tu vai gerar filhos. A partir de hoje tu vai gerar filhas. Tu vai gerar. Eu ministro em nome de Jesus. A bênção de Deus sobre a tua casa. Sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Quantos acreditam? Digam. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.